Música Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias da fé Abençoa, Senhor, a briga da fé Abençoa, Senhor, as famílias da fé Abençoa, Senhor, a briga da fé Que Maria, que eu possa te amar, sempre te dará Que ninguém vai morir, sempre te você nasce a pena Que as crianças abritam no longo sentido da vida Que a família se lenta, a batida, no abraço e no ar Que Maria, que eu possa te amar, sempre te dará Que é que a família se liga, no ar Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto